Atenção em Lensais Paulistas, o Romeu até a Serra, no ponto de espera da 25, o ingresso imediato para a decolagem em Lensais Paulistas, da 1º aeronave do circuito. Romeu até a Serra, na decolagem da 25, em Lensais Paulistas. Atenção em Lensais Paulistas, da 1º aeronave do circuito. Tchau, tchau.